o que interessa bom é vocês estão vendo aqui no meu hunter mate que já tem um bagulho de escalar aparecendo ali certo quer dizer que eu já coloquei o bagulho de escalar ali mas eu vou mostrar pra vocês como é que identifica, eu acho que mais pra frente tem outro não é qualquer lugar que dá pra você montar lá na frente tem um mas eu não quero ir lá porque senão eu vou gastar corda vocês vão chegar nessas paredes ímbidos elas são identificadas no mapa com essas marcas fortes aqui como se fosse alguma coisa realmente é quebrada alguma coisa reta então tem que ser uma parede reta senão você não consegue montar o kit de escalada e até porque não dá pra montar ele só dá pra montar na onde tem esses lugares aqui normalmente são marcados por essas pedras diferentes no cenário mesmo esquema de qualquer coisa chegou perto aperta o e você quer desmontar a vamos montar pra mostrar pra vocês como é que como é que aparece ó vocês vão chegar perto dessa parede vai aparecer vão chegar perto dessa parede vai aparecer aqui ó com a corda aparece o local que pode ser colocado pode ver ó dos outros lados nada não aparece nada então é esse conjunto de pedra que você vai escalar chegou aqui montou tá pronto chegou perto aqui aparece aqui embaixo no canto inferior direito pressionei para montar ou escalar vamos escalar e o esquema da escalada com cuidado o bagulho é tenso ó barrinha de equilíbrio ou vai pra direita escala escala vai pra esquerda vai pra esquerda se chegar no vermelho é capote cara até o laranja o cara escorrega mas não cai vai pra esquerda vai pra direita esquerda 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 direita esquerda 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 Sobe, esquerda, esquerda, calma, calma, esquerda, sobe, 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 so e já era é isso aí assim você usa o seu equipamento de escalada e assim você consegue subir essas paredes para caçar o ibex dos alpes que normalmente fica com cima